Tá aí pra você na tela do nosso telejornal, amanhã às 3 da tarde, o Portanto SESI Franca faz esse clássico com o São Paulo, o atual campeão paulista e brasileiro, contra o atual vice-campeão paulista, que é, portanto, o São Paulo. Perdeu o título aqui pro SESI Franca Basquetebol esse mês. O jogo acontece às 3 da tarde e você vai ter aqui na segunda-feira todas as informações desse grande jogo. Os ingressos estão à vendas, 20 arquibancada, 40 numerada, para o torcedor do SESI Franca marcar presença no ginásio Pedro Calma.